Boas malta, Sérgio Ferreira, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vou fazer uma voltinha de fim de tarde, depois do trabalho, para desanuviar a cabeça. Já tenho comigo a minha nova proteção de costas, nucleon KPR-R, da Alpinestars, e o intuito deste vídeo também é para testar, ver como é que me sinto aqui com esta nova proteção de costas. E ao mesmo tempo vamos a um sítio correiro em Águeda, na Saeira da Alcova, que é basicamente o sítio mais inóptico de Águeda, mais longe, mais perto da montanha da Serra do Caramulo. Portanto, fiquem aí e acompanhem. Vamos sair daqui de Águeda e vamos em direcção à Maceira da Alcova. É um sítio, assim, já muito perto da Serra do Caramulo, o que significa que vai ser um vídeo para vos mostrar mais uma vez a dinâmica da moto em curva e ao mesmo tempo desportar de umas lindas paisagens. Está calor, no entanto, tinha que testar a minha nova proteção de costas, que eu já tinha mostrado num vídeo anterior, e venho com ele vestido pela primeira vez. Vamos ver como é que se porta a nível de calor e a nível de conforto. Portanto, vamos agora aqui ao centro de Águeda, dar uma volta pela cidade e depois vamos seguir em direcção à Serra, ok? A moto já conta com 1.500 km, 590 km, já a lubrifiquei a corrente 3 vezes, já a primeira manutenção na onda, portanto, a rodagem está feita. Podemos abusar mais um bocado da moto, sempre com cuidado para não comprometermos a nossa integridade, não é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E pôr o pezinho. E pôr o pezinho. Estamos aqui a chegar a um sítio agradável aqui em Águeda, em Praia Cluvial. Não estou aí, não é que é bom fiar. Vamos lá. Vamos chegar aqui ao nosso corte, para que as perdas podemos desfilar no corte. Vamos cortar um corte. Isso aqui é o fim, é? Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Já chegamos à Preguesia de Macieira da Alcova. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos. Tchau. E o ventilador, e o ventilador já está a disparar. Não quero andar muito, não quero andar com muita velocidade aqui neste tipo de estrada. É o mais indicado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 E aí E aí Estou aqui um breve à parte. estão a ver? Nucleon QRR cell. Isto tem aqui um fixador, como eu já tinha mostrado aqui no vídeo anterior. E é assim que ele se fixa em cima. Embaixo é com as cintas. Até agora está porreiro, não acrescenta muito calor ao sistema, ao casaco. E é uma proteção extra, acho que faz todo sentido, e que protege desde a cervical até a lombar. Malta, vamos de regresso até a Águeda. Quando é assim é travão de trás, ligeiramente pressionado, ponto de embreagem e vocês sobem qualquer subida. A Águeda A Águeda Até que enfim, estrada lisa É aqui uma praia pluvial bastante bonita, aqui é o Albusqueiro Isto é a praia pluvial do Albusqueiro Vejam, lindíssimo Um barzinho Aqui é um sítio para acampar e também para fazer picniques Mas o rio corre esta área toda, sendo que aqui é o sítio principal O que eu estou aqui a ver está bastante diferente É... É.... Opa Aprocê-túrindo as empregas A pressura ai, eu não gosto, não gosto do mar aqui Olha a luz, está um sítio muito gravado Obrigado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Então até tudo por hoje, espero que tenham gostado do vídeo, caso tenham gostado põe um like e se ainda não subscreveram o canal, subscrevam-me. Mais vídeos virão, agora está a bom tempo, estamos no verão e intenciono fazer mais umas voltas valentes com a moto. Portanto, vemo-nos no próximo episódio. Tchau! 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 Tchau!